Amigos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo a pedido da doutora Ana Cristina, uma colega de faculdade, foi minha colega de faculdade, para falar um pouco sobre o canal do Eustaco Plesley. Ela pediu para gravar um vídeo para o canal do amigo dela, Eustaco Plesley, para que eu possa contar um pouco da minha... Por que eu sou ateu desde criança, né? E ela fez esse pedido, eu estou gravando esse vídeo para isso. O canal do Eustaco Plesley é um excelente canal, um conteúdo muito bom, entendeu? É um canal bem didático, explicando ali as contradições bíblicas, né? Eu sou inscrito no canal, entendeu? Eu todo dia recebo lá o vídeo que ele posta, é um de excelente conteúdo. Todo vídeo de excelente conteúdo, eu recomendo. Eu recomendo vocês serem inscritos e questionar se vocês acharem que é. É um canal que eu acho que é um canal extremamente aberto ao debate na questão religiosa. Eu sou ateu desde criança, eu nunca fui de religião, nunca fui de religião. Desde criança, desde quando eu me entendo de gente, eu nunca me interesei muito por negócio de religião. Sempre procurei questionar muito a respeito dessa imposição, tudo muito imposto. E como na minha casa tudo foi muito liberal, tudo, como fomos criados muito livres, né? Como eu tive muita liberdade na minha época de criança, eu acho que por causa dessa liberdade foi que me fez abrir muito a mente, né? Abrir a cabeça, sempre, sempre tentando balizar as questões, né? Depois, daqui a pouco eu vou responder algumas questões, algumas questões que a doutora Ana Cristina elaborou, entendeu? Vou responder essas perguntas dela. Muito bacana que ela, uma pergunta muito bem, muito bacana que foi feita. É sobre o futuro da religião. A religião sempre existiu e sempre existirá. Se pegarmos o livro, se você ler o livro A Cidade Antiga de Fustel de Golange, que foi escrito em 1885, esse livro conta a história, a raiz mesmo, o nascimento da religião. O nascimento da religião. Então, de onde vem o nascimento da religião? O nascimento da religião vem de muito antiga, desde quando o homem começou, viu o primeiro sujeito a morrer e não levantar mais e ir embora e começar a putrificar, ele começou a ter medo. Começou a ter medo. E aí, depois, eles passaram, o homem, passaram a fazer o quê? Passaram a ser enterrados, entendeu? Perto da sua, do seu, do seu, do seu, de frente da sua oca ali, a sua casa ali, sua ocazinha, né? Ele passou a ser enterrado e passou a ser cultuado pelos seus ascendentes. É tanto que, obrigatoriamente, muito antigamente, bem, conta Fustel de Golange, que o culto religioso era um culto extremamente masculino, entendeu? O pate-família, ele tinha que deixar um descendente, tinha que ter sempre um filho, entendeu? Aí vem a origem da adoção, entendeu? Aí vem a origem da adoção, exatamente daí, da obrigatoriedade e manutenção do culto ao pate-família. Então, a religião sempre existiu e o futuro dela é continuar a existir. Ela não vai deixar de existir. Aí, religião só vai deixar de existir se o ser humano passar a ter uma consciência mundial e uma visão crítica de religião e de igreja. Só vai acabar com isso, entendeu? Isso só vem com a educação. É tanto que os países mais, onde tem mais ateu no mundo, são os países onde tem o maior nível de educação, entendeu? Isso não estou falando, isso é cientificamente comprovado. Pesquisas foram feitas, os países mais ateus do mundo é Holanda, Irlanda, Austrália, são todos os países top de que o nível cultural é muito alto. Então, não adianta dizer qual é o futuro da religião. O futuro da religião é ela ficar do jeito que está, porém, ela passar a ser mais um pouco questionada. O que a religião tem que ter é que tem que passar a ser agora um pouco mais questionada. E não recebendo-se tudo como verdade absoluta. Isso é que é complicado. Isso é que é complicado. É receber tudo como verdade absoluta. Tudo que vem de um padre, de um pastor, de um rabino e por aí vai. Mas o futuro da religião, acho que ela não vai ficar tão... Ela não vai chegar ao fim dela, entendeu? Mas vai ter muito ateu ainda. Uma outra pergunta que ela faz, o que você acha do Papa na sua riqueza? Bem, a questão papal é muito antiga, né? Os papas sempre foram muito poderosos. Quando o Império Romano caiu em... O Império Romano caiu nos anos de 800 e pouco, a Igreja Católica racificou aquele vácuo em que foi em que a Igreja Católica assumiu aquele vácuo que foi deixado pelo Império Romano, né? Quando o Império Romano caiu. E aí, daí pra cá, o Papa só riqueza, 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 riqueza. Os caras só pensam em riqueza. Mas isso não é só os papas, não. Não é só os papas, não. São os papas, os bispos, a ser bispo e por aí vai. Entendeu? Eu fico extremamente revoltado, às vezes. O Papa tomando o vinho em caneca de ouro e falando da miséria na África. Aí é muito fácil. Aí qualquer um fala da miséria da África. Quero ver ele ficar lá no fronte, igual fica os médicos sem fronteira. Os médicos sem fronteira ficam lá no fronte, lá. E graças, não a Deus, mas aos médicos sem fronteira, que o vírus do ebola continua ali na África. Entendeu? Isso não é graça nem a um Deus, nem a Papa, nem a pastora, nem a ninguém. Graças aos médicos sem fronteira que estão lá no fronte, lá, das epidemias. A maior foi agora em 2019, 2018, 2019. Foi a maior epidemia do ebola ali na África. Entendeu? Não se tem ainda a vacina por ebola, porque são um continente pobre, ninguém quer saber disso. Mas de repente sai de lá e vai para outros lugares, né? O vírus. E aí já viu o estrago que vai fazer. Mas o que eu acho da riqueza do Papa é que é um absurdo, na minha opinião. Entendeu? A pessoa falar de miséria e querer dinheiro. É brincadeira. O dízimo é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas as pessoas dão, tem uns que dão com vontade e respeitar a vontade deles de darem lá porcentais que lhe acharem que é correto. E acharem que são abençoados. Isso, isso e aquilo. É muito subjetivo isso, né? O interessante é a questão do apocalipse e o coronavírus. Não tem nada a ver com a coisa. Aí ficam botando que isso é coisa do apocalipse, é isso e aquilo. Mas não tem nada a ver. Pandemias, vírus sempre existiram. Pandemias, epidemias sempre existiram. Sempre, sempre existiu. Entendeu? No ano de mil, de mil oitocentos e, mil oitocentos, não, perdão, mil trezentos e quarenta e sete, houve uma pandemia, começou uma pandemia que dizimou muita gente na China, no Oriente Médio e dizimou um terço, um terço da população da Europa na época. Entendeu? Essa pandemia durou uns quatro, uns quatro ou cinco anos. Entendeu? A pandemia do ebola, chamada peste negra. Entendeu? Recomendo até vocês fazerem uma pesquisa sobre isso aí. É bem interessante. Fora essa teve a grande, teve a gripe espanhola, que dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro em mil oitocentos e dezoito. E o mundo teve outras pandemias. Isso aí não tem nada de apocalipse, não tem nada de sobrenatural. É uma questão de mutação de vírus que está se modificando a todo momento. Eles querem... A gente não faz tudo para viver, eles também fazem. É uma questão que eles são. É a questão de o ser humano ser mais inteligente do que ele, descobrir logo a vacina e destruir o vírus antes que eles se propaguem de forma mais evoluída, mais rápida. Entendeu? E assim por diante. E assim vai. Não tem uma... Tudo que está na Bíblia foi baseado única e exclusivamente na... Essa é a minha opinião. Única e exclusivamente no pensamento grego. Pronto, acabou. Isso aí... Eu vim saber disso depois de adulto. Mas antes de adulto eu já questionava, na época de grande, eu já questionava isso, por que eu tinha que fazer aquilo. Ah, porque Deus quer. Mas quem é Deus? Quem é Jesus? Eu sempre questionava, desde criança eu questionava isso. Entendeu? Eu tive... Nunca passou com a minha cabeça, ah, que eu vou... Vai morrer, vai... Acho que não vai. Morreu, acabou. Não vai para o inferno, não vai para o inferno, não vai para o inferno, acabou. Vai ficar ali. Se ficar... Se ficar... Se foi enterrado... Se foi enterrado... Morreu. Se foi enterrado, vai virar comida de... Vai de minhoca. Se ficar exposto ao relento, vai ser comida de urubu, vai virar mosca e por aí vai. Se for cremado, vai virar cinzas e joga-se em qualquer lugar. E aí, findamos no mesmo... Da mesma forma, pó. Somos bilhões de células que viram pó. E assim é a existência. Não sai uma alma, hein? Não vou entrar nesse mérito, até porque não estou aqui para debater isso. Estou aqui para responder algumas questões. Sua família é religiosa? Já falei agora há pouco. Minha família tem bastante... É bastante... É... Tem ateus igual a mim, como é que é meu irmão. Tem... Tem um... Tem um irmão que é evangélico. Tem uma irmã que é católica fanática. Você... Outra pergunta. Você era chamado para ir à igreja? É. E você sempre... As pessoas sempre chamam para a igreja. Sempre chamam. Sempre chamam. Na infância, na adolescência, na fase adulta. As pessoas chamam. Se chamar, eu vou. Tem... Não tem... Não... Eu me lembro que uma vez, uma colega da faculdade, me chamou para que eu... Me chamou... É... Para que eu fosse com ela até uma igreja. A igreja... Na igreja no... Na igreja de São José, que fica no centro do Rio. Fica na 1º de março, no centro do Rio. E aí, chegou lá. Para querer mostrar uma imagem lá. Cheguei lá para ver essa imagem. Ela não sentiu nada não. Sentiu o quê? Ah, porque se tem energia... Que energia tem aqui? Perguntei. Ela ficou meio brava comigo, né? Ela falou. Pô, você é muito ateu mesmo. Falei. Fazer o quê? Não acredito nisso. Aí, pensei a questionar ela sobre isso. Por que que ela... Entendeu? Mas, é a outra pergunta que eu respondo agora. É... Você era cham... É... Por quê? Por que não... Por que não ia? Eu não ia. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia, né? Ia depender de cada circunstância. Eu não sou aquele ateu que odeia, entendeu? Eu acho que cada um deve seguir o rumo que quer, né? Se a pessoa acredita, deixa a pessoa acreditar. Eu me lembro uma vez que eu dando uma aula de direito de família. Direito de família na cidade de Volta Redonda. E aí, um aluno lá perguntou. Professor, o senhor... Eu fico com pena dos... Falou. Professor, eu sou... Fico com pena dos ateus. É... Eu falei pra ele. Eu falei. Eu fico com pena dos religiosos. Eu fico com pena de uma pessoa como você. É... Por que que você fica com pena de mim? Ah, que quando morrer você vai... Não vai pro céu, não sei o que. Os ateus e tal. Eu falei. Desde quando você está... Você tem certeza que as pessoas que é ateu só por... É... É... Só por questionar uma suposta verdade. Ele já está condenado. Por que isso? É... A mesma coisa eu posso falar de você. Eu posso falar que eu tenho pena de você. Porque você acredita numa religião. Acredita num deus que não existe. Simplesmente assim. Eu poderia falar isso pra você. Mas... Não tem necessidade de ter pena de um ateu. Né? É... Uma pergunta que... Outra pergunta que é feita. É... Você leu Nietzsche. Eu já li o Nietzsche. Eu li dois livros do Nietzsche. É... Humano Demasiado Humano. E... Além do Bem e do Mal. O Nietzsche é um autor que pra você ler, o bom é você fazer primeiramente... Você fazer primeiramente uma introdução. Você tem que primeiro conhecer o Nietzsche. Se você não conhecer... E você tem que ler o Nietzsche no mínimo umas três vezes. O livro inteiro. Pra você entender o Nietzsche. Sem isso, a primeira leitura você não vai conseguir. Não adianta que não vai. Entendeu? Não sou o que eu estou falando, não. Por experiência própria e... Por... É... Autores que falam. Especialistas em Nietzsche falam isso. Entendeu? Que o Nietzsche é um autor... É bem complicado de se entender.